Sempre pergunte o preço das coisas que você vai consumir, mesmo que seja um cafezinho. Principalmente se você estiver viajando em um local que você desconhece. Vou contar a minha história. Uma vez eu estava na Turquia, os valores lá não costumam ser altos, costumam ser parecidos com o do Brasil. E aí eu estava na beira da estrada, parei para abastecer o carro e pedi um cafezinho sem perguntar o preço. Porque eu já estava ali algum tempo pela cidade, estava acostumada com os preços e não me preocupei com o preço de um cafezinho. Bom, 150 reais custou esse meu cafezinho. Um simples cafezinho. Eu acredito que esse não era o valor real do café. Mas a partir do momento em que eu não perguntei, não olhei o cardápio, simplesmente entrei e pedi um café, tive que aceitar. Ainda mais em um país desconhecido, em que as leis são bem rigorosas e como que eu ia me defender daquele valor que estava sendo cobrado. Então fica a dica. Sempre pergunte o preço das coisas. E para as mulheres, salão de beleza é a mesma coisa. Ah, vai fazer uma hidrataçãozinha? Pergunta. Não tenha vergonha. Eu sempre pergunto, porque existem valores que a gente está acostumado e existem valores que a gente nem imagina. Até a hidratação de caviar. 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 Obrigado.